Olá, colega cirurgião dentista! Você sabia que através do exame de tomografia computadorizada é possível avaliar a característica em relação ao tecido ósseo ou biomaterial enxertado nas regiões de sítios peraimplantares? Através da tomografia computadorizada, é possível observar as áreas hiperdensas compatíveis com esse material de enxertia. É possível observar também a característica de conexão entre esse tecido enxertado e o tecido ósseo pré-existente nesse sítio implantar. Através da tomografia computadorizada, é possível detectar os ganhos que se obtiveram em relação ao tecido ósseo do ponto de vista de quantificação e é possível detectar ainda a característica de qualidade em relação a esse tecido ósseo do sítio implantar, onde foi instalado esse enxerto ósseo. Se você quer saber mais a respeito dessa característica do exame por imagem aplicado à avaliação dos insertos ósseos, entre no nosso site, acesse o nosso blog e veja mais imagens em relação a essa característica. Música